Música Alô Brasil, alô Brasil, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é quem votou pra nós chorar? O mundo te espera, o que a ideia é? Vão Bruninho, vão Bruninho, alô Bruninho, é com você mais! Música Chegou a Marilândia com todo o milagre, voltando a sua identidade Amanheceu, amanheceu, então a gente encher a dor do céu E agradecer a Deus, por prazer de estar aqui Levante seu coração, solta para a boca, e a roceira vai te botar Amanheceu, amanheceu, e tudo que está em sucesso, tem muito caramba A trajeira tem tudo que todas as esclareceram O nosso jumbi, levante seu coração, solta para a boca, e a roceira vai te botar Onde o dia, o dia é carnaval, Que era esperança renascer, Eu vi o lindo solo florescer, Mas todos com o mundo, Trazer ao pai do mal, A terra é o que eu quero, A terra é o que eu quero, A terra é o que eu quero, E eu te falo, A terra é o que eu quero, A terra é o que eu quero, A terra é o que eu quero, A dor e a dor, eu me lhe não voar Nas irmãs flores, dá-me que não verá A dor e a dor, eu me lhe não voar Eu me lhe não voar, eu me lhe não vi Eu me lhe não vou, eu me lhe não quero Eu me lhe não vou, eu me lhe não vou A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri